Fala minha tropa, galera Cheguei agora de Marrocos, galera Cansado 10 horas de voo Doido pra ver minha família Painha, maninha Meus amigos Pensa que não Quando eu chego no aeroporto Cheio de gente, galera Chega uma intimação Eu intimado Negócio empresarial aí, mano Pô, mano Eu nunca esperei isso, não Na minha vida Falar a verdade Eu tô no certo, mano Eu não quero mal de ninguém, não, mano Falar a verdade Eu tô no certo Eu tenho uma intimação, mano Rapaz, mano Eu não esperei isso, não Eu sendo intimado, mano Eu fiz o que, pelo amor de Deus Pra ser intimado Um negócio de intimação Eu tô no certo Os caras querem dizer Que o cara tá errado, mano Pô, mano Tô triste pra caralho Na verdade, mano O cara ser intimado No meio de gente, mano O pessoal tudo olhando Um oficial de justiça Dizendo que o cara tá Tá intimado Um negócio de empresário Meu Deus do céu É assim mesmo a vida Vamos defender Quando a gente chegar lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau